Hello, people! Tudo bem com vocês? É melhor a intro! Hoje eu trouxe mais um vídeo pra vocês E o vídeo de hoje é com meu pai Que ele nunca veio aqui, primeira vez Né? Tava em Nova York É... E também trouxe minha mãe, que ela já é Antiga no canal Não temos o que mostrar, não É... A gente vai fazer até quem é mais provável Vou perguntar e... O gestor já responde É, é Eu só tô aqui pra fazer a pergunta mesmo Aí assim, ela perguntou quem é mais provável De tipo, quem é mais provável de ser preso Aí tem que dizer, ou eu ou tu Entendeu? Entendeu? Mais ou menos Vai entendendo conforme o vídeo É... Quem é mais provável virar dono de bar Mãinha É, porque ele não tem essa vocação não Eu também não Não ia durar uma cerveja É mesmo Quem é mais provável de comprar uma arma? Com certeza É... Tem um carro de luxo Os dois Eu tava aqui só pra fazer a pergunta e tô respondendo também É... Desistir de vida na cidade De mandar pra uma fazenda Nossa senhora Nossa senhora Ele só faz assim Tem um negócio legal Nenhum dos dois Se apaixonar pelo chef Tropeçar e cair em público Eu... com certeza Na realidade todo mundo pode acontecer isso Não é só eu, nem ela, nem ele Agora vocês já sabem Eu vou viver minha zenidade Minha vibe Fazer amor Vou já cair várias vezes na frente dos outros Eu quase caí, né? É uma das piores vergonhas que você passa Quem é mais provável ter perto deles Por causa de um filme de terror? Não, porque você tá me voltando pra mim Ela, ela Ah tá Ela voltando pra mim Começar uma discussão Ela Ele E agora Quem começa a discussão aqui é você Quem começa a discussão aqui é você Eu mesmo não Quem é, Laysa? Os dois Os dois não É, os dois sim Contar pra uma criança que não existe o Papai Noel Não sei, tu contaria? Eu contaria Ele nunca me disse Por que tu não quer contar as palavras? Porque ele não queria me frustrar Papai Noel existe sim Chamar a esposa pelo nome errado Ou o esposo Nunca chamei Nem eu Nem com as outras? Que outras? Não É porque aqui tem namorada Eu troquei pra esposa Não Não teve outras? Teve sim Namorada Então Teve Aconteceu não? Não Acho que nem se lembra Quem é mais provável ganhar um prêmio Nobel? Depende do prêmio Nobel Tem vários E eu sei o que é um prêmio Nobel? É de pessoa nobre, né? Ah, foi Meu Deus, que vergonha A gente nem sabe o que é Mas dizer que é nobre Só porque o prêmio Nobel A porta boa Vamos pesquisar aqui Não conta essas caras de boca do teu pai tá fazendo aí não Sei lá Resumindo, vocês não entendem nada Eu acho que é pra quem trabalha com, sei lá, que faz esse negócio de física química É ciência É Fazer uma tatuagem e se arrepender Ele Inclusive tem, né? Inclusive tem e queria tirar Não, não é questão que queria tirar Mas se arrependeu eu ter feito Não, não me arrependi não Não me arrependo do que eu faço Não me arrependi Eu quero fazer outro ensino Porque como eu era muito novo Aí a tatuagem ficou feia Aí tem que botar coisas novas Feia é abelido, né pai? Qual é? Todas as duas As das costas E eu vou renovar ela Vou botar o que em cima? Vou renovar sim Que eu não vou deixar essas coisas feias nas minhas costas Não vai renovar nada Ou nada Você manda em mim Se pudesse tirar, tirar Vamos renovar Ah, se pudesse Mas não pode Pode Sai muito caro Mas já tá pagando com você não, pai Não, precisa sim E eu faço o que eu quero Márcia, eu te amo É, vou 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 É isso É Tu jura Encerra Encerra a live Então foi isso Espero que vocês tenham gostado Gostou? Deixe seu like A única coisa que a gente vai fazer Não se esqueça de dar o like não Se inscreva no canal Se inscreva no meu canal Apete o link para receber todas as minhas notificações E ficar por dentro de tudo E compartilhe esse vídeo com todo mundo É isso Beijo Até o próximo vídeo Ah E se vocês quiserem Imaginem com eles dois Comentem aqui embaixo E deem ideias também E aí E aí